Abertura Quem morou na cultura do meu povo Com respeito e amor Com respeito e amor Sota vira o ar, a navirha é o ar Feixe burro, ponto rosa, virar o público É imponente que pra nossa gente ser valente A arte do meu caboclo renovação Sou Amazonas, Amazônia, eu sou o Brasil De rubro se põe o sol, no meu céu azul anil Sou Amazonas, Amazônia, eu sou o Brasil E quero te verdadeirar nas ruas dos meus rios Sou Amazonas, Amazônia, eu sou o Brasil De rubro se põe o sol, no meu céu azul anil Sou Amazonas, Amazônia, eu sou o Brasil E quero te verdadeirar nas ruas dos meus rios Sou assim, vindo por natureza, sinônimo de beleza Sou o reino de água doce, Amazônia, eu sou o Brasil O verde é minha pele, reservado eu sou Minha bola e flora, agora ou na cultura do meu povo Com respeito e amor Com respeito e amor Sou na vira ao ar, a navilha na jaú É chibor, é chibor, é chibor, 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 rosa, virar o cu É imponente que vai nossa gente ser feliz A arte do meu caboclo, em si, o meu raiz Sou Amazonas, Amazônia, eu sou o Brasil De rubro se põe o sol, no meu céu azul anil Sou Amazonas, Amazonas, eu sou Brasil E quero te ver navegar nas curvas dos meus rios Sou Amazonas, Amazonas, eu sou Brasil De rubro se põe o sol, no meu céu azul anil Sou Amazonas, Amazonas, eu sou Brasil E quero te ver navegar nas curvas dos meus rios